Onde o tempo é o ano que eu perdi, vivendo a vida por viver, mas hoje vim a esse tempo, Por que lembrei, não sei dizer, se vem cantar, olhe no fundo, vem cantar, vem destruir, Onde o tempo é tão estranho, me deu vontade de saber, foi quando o tempo vem cantar, Sente a voz de Deus voar, sente tuas mãos em mim na mão, Sente vontade de chorar, agora Jesus me chama, eu não consigo levantar, Estou em meio, me envolvendo, mas faltam forças pra lutar, Senhor, estou cantado, Senhor, eu não consigo, Senhor, não tenho forças, mas vou. Agora Jesus me chama, eu não consigo levantar, estou, Em meio, me envolvendo, mas eu não consigo levantar, Senhor, eu não consigo levantar, Senhor, eu não consigo levantar, Senhor, não tenho forças, mas vou. Amém.